A usuária de drogas é conhecida apenas por Pokémon. De acordo com a polícia, ela vem atuando na região do bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina, praticando vários delitos, principalmente roubos, sempre na intenção de usar drogas, após vender ou até mesmo usar como moeda de trocas os produtos roubados em bocas de fumo. Dessa vez, ela chegou a ameaçar de morte os funcionários do CSU do Parque Piauí. Já reincidente no mundo do crime, Pokémon usa uma tornozeleira eletrônica. Ela invadiu o CSU do Parque Piauí querendo uma faca, provavelmente para praticar roubo, porque ali na área ela faz roubo, foi presa por roubo, inclusive ela está com uma tornozeleira e descarregada, fica zombando da polícia e da justiça. Infelizmente, ainda tem alguém que dá uma oportunidade para um tipo de pessoa desse e ela não dá valor. Já na delegacia, Pokémon não quis saber de conversa. Rapaz, sim. Qual motivo então? Com licença, por favor. Era neste banheiro que a usuária de drogas estava dormindo quando os funcionários chegaram já para amanhã para iniciar então as atividades aqui no CSU do Parque Piauí. Eles precisavam fazer a limpeza aqui do local. Como ela se negou a sair de dentro do banheiro, ela chegou inclusive a ameaçar os funcionários de ir até o mercado público do Parque Piauí, que fica aqui bem próximo. Ela disse que iria retornar com uma faca e ameaçou todos de morte. Foi assim que a polícia foi chamada. Os homens do 6º Batalhão de Polícia chegaram até o CSU do Parque Piauí e fizeram a condução dela até a central de flagrantes. Nós conversamos com o coordenador aqui do CSU, Roberto Silva. Ele disse que vários usuários faziam aqui desse local como moradia. Mas após a nova administração, esse tipo de situação vem sendo mudada. A administração está fazendo de tudo para que os usuários possam se afastar daqui e deixar o espaço livre para que as pessoas possam utilizar o CSU do Parque Piauí na prática de cursos e também como a festa que acontece sempre às sextas-feiras para as pessoas da terceira idade. Essa senhora que ainda faltava aqui, que ainda estava aqui no CSU, ela passou há um tempo recolhida no presídio feminino. E agora retornou dois meses atrás e começou a fazer baderna novamente no CSU. E a gente novamente tentamos tirar ela, conversar com ela. Hoje de manhã, quando o pessoal chegou lá para trabalhar no banheiro, nós estamos reformando. E ela se trancou com a faca dentro disso e não saía. Então foi preciso a gente chamar a polícia para poder retirar ela daqui. Então foi preciso a gente chamar a polícia para poder retirar ela daqui. Então vamos lá.